Ah, que bugado, meu. Ah, o tio também tá assim? O cara voando? Aham. Não, quer aí, Casarão? Quer aí, Casarão? Quer aí, Casarão? Aqui? Aqui, ó. É melhor, Casarão. Sabe, né, Juliano? Uma craque aí. Aliados caídos vão remobilizar. Desde que você continue... É aqui mesmo essa casa? Aham, caí no Casarão. Ah, o Richard foi lá com o cara. Mata-se todo mundo! Putz! Recebi os amigos. Olha, depois a gente se encontra. O cara aqui? Não. Fica esperto que deve ter. Botar o escudo. Eita, caçaram aqui. Vou te seguir, tá, gente? Porque eu não aceito as ideias aí. O que sabe. Eu tô procurando dinheiro pra juntar pra caixa. Ah. O Richard tá lá com o cara, mas daqui a pouco eles vêm pra cima. Olha, morreu. Morreu. É, os caras da caçada tão aqui do lado. Agora ele vai cair aqui. Agora ele vai cair aqui agora. Ó. Boa. Dropa o dinheiro aí, dá pra comprar a caixa? Aham. Ó, tem cara aqui na volta. Cuidado, cuidado. Eu soltei a caixa. Já peguei a caixa aqui. Já peguei a caixa aqui. Agora o Richard vai vir pra cá. Deixa eu dar uma acendida. Ah, o Richard tá aqui comigo já. Deixa eu fechar minha janela. Na cima tem cara aqui, ó. É, pegaram o cara lá. Vamos pegar a casa aqui. Vamos ficar junto com o Richard ali. Melhor. Aham. Pegar escudo. Coletão aqui. Ó, pegaram o Richard. Ó. Aqui embaixo, estão aqui embaixo. Bunch inimigo ativo. O cara tá aqui, esse cara tá aqui. Sobe, sobe. Deixa eles virem. O cara tá aqui no teto. Ó, entrou aqui, entrou aqui. Cuidado. Vindo por aqui. Cá está vindo. Lançando concussão. Não vai, não vai, não vai. Eles estão aqui embaixo. Ó. O cara tava em cima de nós. Ó, o Richard entrou. Acho que ele conseguiu arrumar o fone. A gente deve ir pra zona segura. Ah, ele entrou pelo celular. Ah. Aí tá lá, ó. Ele entrou no play, acho, pra falar com a gente. Não, por causa de ir no celular. No contrário, né? Play pra ouvir e ir no celular pra falar. Tem só vinte e cinco. O cara tá aqui embaixo, aqui. Só um? É só um? É só um ali? Não sei, ó. Não sei. Só o Richard deve saber quantos caras são ali. Mas ele correu, ele correu agora. Ah, beleza. Ó o carro aí, ó. Vou pegar. Peguei o carro. Boa! Boa! Os caras tão aqui, ó. Deixei os caras a pé ali, ó. Deixei os caras ali embaixo a pé. Cuidado. Ah, cem bala de bazuca. Os caras tão ali, ó. Movimentação. O caro está chegando. Marcando nova zona segura. Se precisar de placa, tu fala, Richard. Nós vamos dar de cara com os caras aqui. Vem comigo aqui, Scooby. Aí, aí mesmo. Tá em cima? Eles estão aqui embaixo. Cuidado. Eu quero pegar munição pra passar esse abazoo. Cuidado com os caras que estão aqui. Eles estão escondidos aqui. Achei, achei! Derrubei um. Ah, fiquei sem bala. Tá contigo, Scooby. Cuidado. Ah, tomei. Aí, eu tô indo aí. Cuidado, Richard. Eu derrubei um ali. Ele pode estar rilando o cara. Boa, o Richard pegou um. Eu elimino, elimino. Cuidado o outro. Tá aqui, ó. Derrubei. Tem mais um. Derrubei os dois. Boa. Tem mais um só. O outro cara tá aqui na frente. Ele tá pra cá, ó. Ó, o Richard chegou na hora certa aqui. Tava só eu e o Cobar aqui, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei. Ele tava nas costas do Richard. Ele tava camperando nas tuas costas. O cara é camperando atrás da porta, Richard. Só esperando nós passar. Vai, pra cá, gente. Boa, Richard. Boa. Tô sem arma, tô sem arma. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem dois caras me mirando aqui, ó. Tá piscando o alerta vermelho. Vou pegar essa lupa aqui pra não fazer um dinheiro. Não tem um equipamento que tá rastreando você. Cuidado. Já pega ela aí embaixo. Atrás dela. Objetivos encontrados. Tem cara aqui, tem cara aqui. Objetivos encontrados. Costa, passa, passa, passa. A Vector tá muito boa. Tem cara lá na lupa, lá. Cuidado que eles podem dar a volta pelas costas aqui, ô, Skobar. Pegar essa caixa de blindagem dos caras. Fiquei, fiquei, fiquei. Ó. Tem cara aqui, Skobar. Ah, pior que nós vamos ter que tirar esses caras de lá. Não, bota a cara, não. Bota a cara. Ó, o cara pulou aqui, peraí. Já vou aí, Skobar. O cara pulou aqui. O cara está se aproximando. Realocando a zona segura. E aí, Richard, tem um cara com nós aqui. Tá, ele tá com o Richard, ele tá com o Richard. Boa, boa, Skobar. Tem mais um, tem mais um nas costas. Vai, esse cara é ruim. Cuidado, nas tuas costas, Skobar. Tá dando a volta, tá dando a volta. Ele tá dando a volta. Tá de AK-47? Não. Ó, o cara tá aqui. Acho que ele tá em cima de nós. Ah! Cuidado, ele tá ali, ó. Botou o trofe. Não, é muito ruim. Vamos receber, bro. Ah, nós estamos cercados aqui. Vai, eu confundi o cara do nosso time com ele. Vai, fez sem bala de vazio. Ali, 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 ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. Os forços estão a caminho O cara entrou na tua resposta Ali, ó Cuidado, Richard, os caras estão aí Tem cara te atirando sniper, Richard Vou soltar um Vant, peraí Ah, fechou aqui, vem pra cá, ô Escobar Vamos ajudar o Richard aqui Boa, Richard Equipe eliminada Ô, Richard, consegue dropar o dinheiro pra pegar uma caixa de munição? Os caras vão vir pra cá, hein Estão caçando o Escobar O dinheiro vai pegar uma caixa de munição Alguém tem placa? Não, tem Eu vou comprar ali, então Aí, valeu, o cara dropou Ah, tô sem... Precisava de coisa Tá, comprei Fica aí dentro que os caras vão vir aí, Escobar Fica ligado Os caras da tua caçada estão aqui Os caras estão só esperando a gente ratear Ó, pegaram o cara Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui Boa, boa Cuida do Richard, cuida do Richard Não, não, cuida do Richard Cuida do Richard Boa, esse robaço O cara tá tudo aqui dentro com o nosso Pega a placa aqui, ô Richard Boa O Richard tá sem placa É nosso contra a... contra a 3 Bota a placa aí, Richard Os caras estão tudo pra cá, ó Fica vivo, Richard Não foi nada O cara tá nas nossas costas O cara tá nas nossas costas Realocando a nossa segura O cara tá nas nossas costas Boa, morreu no Gato Boa Ah, ganhamos a primeira, hein, Escobar Ah, viu? Ah, ah Ah, Vector tá muito boa Levamos vários ali em sequência Não, a gente não tava te ouvindo Agora a gente tá te ouvindo Sim, eu e o Escobar A gente tava te dando as instrução ali Dos caras Mas a gente não tava te ouvindo Ah, foi boa a partida Que bola, Richard Ah, foi boa O time se entrosou bem Escobar levou dois Essa aqui eu vou salvar Ah, foi boa a partida